Oi, oi, oi Chegou na treta no mal falatório Obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira Essas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante Mulher, vou ser radical Tá falando pra caralho, cala a boca Cala a boca e senta no pau No pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau No pau, no pau, vai Cala a boca e senta no pau No pau, no pau Cala a boca e senta no pau Mudei, 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 mudei Sou vagabundo de favela Sou de resumo de mil treta Tá falando pra caralho E eu não quero ouvir besteira Cala a boca, cala a boca Cala a boca e me dá a buceta Cala a boca, cala a boca Cala a boca e me dá a buceta Vai, só perriqueira Vai, só perriqueira Essa menina é safada Essa menina é louca Ela quer dar pro DJ E pros amigos da boca Essa menina é safada Essa menina é louca Ela quer dar pro DJ E pros amigos da boca Vem na pistola Vem na pistola Vem na pistola Vem na pistola Eita caralho Putado pariu Vem na pistola Vem na pistola Vem na pistola Eita caralho Putado pariu Vem na pistola Vem na pistola Vem na pistola Vem na pistola Eita caralho Putado pariu Cala a boca e senta no pau No pau No pau, tá? Cala a boca e senta no pau No pau, no pau, vai, cala a boca e senta no pau No pau, no pau, cala a boca e senta no pau Tá falando pra caralho, cala a boca, piranha Chegou na treta, não mal falatório Obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira nessas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante, mulher, vou ser radical Tá falando pra caralho, cala a boca, piranha Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, vai Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Cala a boca e senta no pau, mudei, 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 mudei Sou vagabundo de favela, sou de resumo de mil treta Tá falando pra caralho e eu não quero ouvir besteira Cala a boca, cala a boca, cala a boca e me dá a buceta Cala a boca, cala a boca, cala a boca e me dá a buceta Essa menina é safada, essa menina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Essa menina é safada, essa menina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Vem na pistola, vem no fuzil Vem na pistola, vem no fuzil Vem na pistola, vem na pistola Eita caralho, puta do pariu Vem na pistola, vem na fuzil Eita caralho, puta do pariu Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau Cala a boca e senta no pau Cala a boca e senta no pau Tá falando pra caralho, cala a boca, pirã Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Cala a boca e senta no pau